Não há perdidos em Deus Quem entre nós não foi ferido Quem entre nós não tem culpa ou dor E é rejeitado por ter pecado A essas vidas sem valor Foi dada graça por amor Não há estranhos Não há indignos Não há perdidos Em Deus todos caíram Mas aleluia Pois não há orfãos Em Deus Ó Pai querido Aqui estão seus filhos Agradecidos por teu amor Nos entregamos A sua vontade Em ti nos hoje Com teu poder Não há estranhos Não há estranhos Não há indignos Não há perdidos Em Deus Em Deus Todos caíram Mas aleluia Pois não há orfãos Em Deus Não há estranhos Não há estranhos Em Deus